Estamos aqui no município de Florânia com o vereador e atual presidente da Câmara, João Maria. João Maria que está à frente da atual mesa diretora, João e o vereador João Maria. Qual o programa de trabalho, vereador, elaborado pela atual mesa para oferecer à casa uma boa prestação de serviços, melhores estruturas, enfim. O que vocês estão preparando de benefícios para o Poder Legislativo aqui do município de Florânia? Bom dia ao Portal Eletrônico, é um prazer estar recebendo vocês aqui pela primeira vez na Câmara Municipal de Florânia. Nós abrimos o período legislativo ontem, foi um sucesso. Nós estamos apresentando aí uma proposta para a gente começar com sessões itinerantes na comunidade, atender aos bairros, porque é uma reivindicação dos moradores do município de Florânia que o vereador vá até a população, para a população reivindicar os seus direitos, principalmente com relação à segurança do nosso município, está acontecendo algumas inflações. E uma cidade pequena, vocês sabem uma cidade pequena, mas está, infelizmente, está chegando aí a questão das drogas, né, que está chegando em todas as cidades pequenas, no mundo inteiro. Ele é a cidade e os moradores estão preocupados e nós vamos fazer essas audiências públicas nos bairros para que achem essa interação, vereador, prefeito e a população. Muito bem, vereador Ivan, por falar em prefeito, você como fiscalizador das ações, né, do prefeito municipal, o que é que você espera como vereador, como fiscalizador, como legítimo representante do povo, sobretudo como cidadão, você espera dessa atual administração que se iniciou agora há pouco, em 1º de janeiro? É uma gestão que está iniciando agora, a gestão de João de Januncio e Márcia Nobre. É um prefeito que está bastante preocupado com a questão do funcionamento, com os funcionários, inclusive ele pediu que a gente fiscalizasse também essa questão, se tem o funcionário trabalhando ou não. A questão do recurso público também, nós estamos, aqui nós temos o português de transparência para a gente acompanhar toda a movimentação, o orçamento, o município, a pesar de ser um porto pequeno, né, mas a gente tem que acompanhar, que é o papel do vereador fiscalizar a gestão do prefeito municipal. Muito bem, João, nós conversávamos ainda pouco em off, e você nos adiantava já que foi eleito de uma forma consensual, quer dizer, seus pares, seus colegas, vereadores, depositaram em você a confiança em conduzir, em presidir a atual mesa. De que forma você agradece as suas colegas agora, através do portão eletrônico, por essa confiança recebida? Eu agradeço de uma forma, respeitosamente, eu respeito, apesar de a gente ter vários partidos, eu sou do PMDB, mas eu respeito cada decisão, eu gosto de escutar a opinião de cada um, porque você sabe, o diálogo é muito importante, né, no meu político. Eu agradeço a votação, a opinião do vereador que não votava em mim, se eu não esteve na hora da votação, mas mesmo assim eu agradeço, porque nós vivemos na democracia, né, porque a democracia é isso, é respeitar a opinião do cidadão. Essas decisões, esses comportamentos, fazem parte da democracia. Vereador João Maria, agora de modo especial, seu agradecimento a todo o povo, todo o eleitorado, todo o seu eleitor que votou em você, que ele confiou o cargo de vereador, enfim, é agradecer de modo carinhoso, pela confiança recebida, por essa responsabilidade que você tem agora de representar de forma digna, não pela primeira vez, mas por outras vezes também, que você foi reeleito, quer dizer, prova substancial do trabalho que você vinha desempenhando. Então, seus agradecimentos por mais esta vitória. Eu agradeço a todos os cidadãos florianenses, ao longo de cinco vezes que eu me candidatei, apenas o primeiro eu perdido, porque a gente primeiro suplente, assumi a Secretaria de Esporte e Turismo, e assumi os quais. Eu agradeço, às vezes, numa campanha cresço, a votação diminui, isso é comum, nessa última eu fiquei em oitava, quase que saía, com os colegas, mas eu agradeço, mesmo assim, eu tenho anunciado um ano atrás que tinha desistido de ser candidato, mas aí resolvi, a população me solicitou, e estou aqui para prestar serviço, ser mais um cidadão, a desenvolver ações em volta do município, questão de políticas públicas, é muito importante, a gente desenvolver políticas públicas no nosso município. Eu agradeço, de uma forma especial, sou muito, sinto muito, feliz, e ao mesmo tempo, essa responsabilidade, de assumir a presença da Câmara, cuidar de mais oito vereadores, do doutor da Coupa Administrativa, e também fazer algumas ações que beneficiem diretamente a população do município de Florianópolis.